Boa tarde meu povo, boa tarde Brasil Hoje eu tenho um convidado aqui abrindo a semana de lives do Mais Novela Pra Lá de Especial Ele já chegou, rapaz pontual, né? A torra que ele estava morando em Bristol, na Inglaterra Ele é pontualíssimo Então vamos chamar o querido Mário Júnior logo pra esse papo Porque o dia está, sim, cheio de agenda lotadíssimo Então não vamos perder tempo não Porque a gente tem muito pra conversar com esse rapaz Olá! Oi, tudo bem? Mário, que cabelo mais bonito! Obrigado, obrigado! É new look? Novo look, novo look Eu fiz umas luzes agora, cortei aqui dos lados Caramba, ficou lindo! Eu estava vendo outro dia um vídeo, não estava assim? É, então Eu vou variando Cada dia está um jeito diferente É, minha filha Agora a vida de celebridade de popstar é assim, né? Não dá mais pra ficar no básicozinho, né? Não dá, não dá Querido, obrigado demais, Mário Por você ter topado participar desse papo Eu sei que você está lançando o livro Então está numa loucura Tem mil compromissos Então, assim, muito obrigado mesmo Viu um presente pra gente que acompanha o seu trabalho Que isso, o prazer é todo meu Estou muito feliz de estar aqui Ah, que bom! Mário, gente, olha só, galera Mário está lançando um livro Ele tem 20 anos Correto? Isso, isso 21 21 21 aninhos E já está lançando um livro de memórias Né? Que eu até peguei uma foto Ele deve estar com o livro aí, mas olha O livro está aí Mário Júnior Por trás do arroba Né? Que aí você vai pensar Meu Deus, o que essa criança de 21 anos tem pra contar? Cara, tem muita coisa pra contar É verdade Tem muita coisa pra contar Porque, assim, ele já morou fora do país Ganhou uma fama inusitada E de uma forma, assim, bombástica Né? Que muda a vida da pessoa E a pessoa tem que lutar pra não mudar junto com a fama Então, assim, como surgiu primeiro a ideia do livro, Mário? Então, a ideia do livro surgiu pelo fato de Que muitas pessoas conheciam o Mário dos vídeos Mas não conheciam o Mário que viveu 20 anos, entendeu? Não conheciam o Mário que foi pra Inglaterra com 17 anos De idade Não conheciam o Mário que fez faculdade Então, muita gente não conhecia esse lado E eu achei legal mostrar isso Por isso que eu gostei do nome Mário Júnior por trás do arroba Sim, genial Porque Mário Júnior não é só o Mário Júnior Que faz os vídeos engraçadinhos, cantando as meninas Mário Júnior tem muita história por trás disso, entendeu? Não, muito legal Agora, você, na hora que tiver o convite Ele te surpreendeu? Ou você era uma coisa que você já tinha vontade de fazer? Porque, assim, tem muita diferença Do Mário Júnior, galã do Tik Tok Pro Mário Júnior Que morava em Bristo E tava estudando inglês Tava fazendo... Tem muita diferença? Aquele é muito um personagem? Ou não tem muita diferença entre eles? Tem, lógico que tem diferença Lógico que eu não vou chegar numa pessoa E vou falar daquela maneira que eu falo com qualquer pessoa Mas lógico que tem coisas parecidas com o Mário Júnior da internet É óbvio que o Mário Júnior da internet é o mesmo que é na vida real Mas de uma maneira diferente um pouco E o Mário Júnior da Inglaterra Acredito que seja um Mário Júnior mais responsável Mais adulto Entendi Agora me fala uma coisa Eu sei que a ideia de fazer vídeo Surgiu por conta de você estar longe do seu país Numa situação muito complicada Que toda essa questão da pandemia causou Mas o que levou você a gravar esse tipo de vídeo? E por que o Tik Tok e não outro aplicativo? Bom, acho que vou começar pela segunda pergunta Por que o Tik Tok? Foi mais por causa da facilidade de gravar vídeo Foi porque apenas pegar o celular e começar a gravar E esse tipo de conteúdo, não sei Na verdade foi muito aleatório Foi o que me deu vontade de fazer Ligar a câmera e falar isso Fazer isso, entende? Gente, mas é muito engraçado Porque assim Os conselhos Eles são humorísticos Porque você bota Até a história do Roy Roy Letícia Que virou mania nacional Você tem uma Você bota um humor ali Você faz umas caras daqueles galãs Dos mexicanos Você bota uma cara ali Mas tem muita gente que leva a sério Tem coisas ali que você fala Num tom assim Talvez de mais brincadeira Mas que são Tem pé no chão Tem fundo real Como é que você dosa isso? Então, é por isso que eu acho que Foi tão Fez tanto sucesso Como eu posso dizer Porque conseguiu agregar Juntar as pessoas que achavam Um conteúdo sério Com a galera que dava risada Dos vídeos, entende? Então, meio que deu uma junção Como eu falo Comédia romântica Meio que bateu E daí as duas As pessoas que achavam engraçado Compartilhavam os vídeos As pessoas que achavam Romântico Compartilhavam os vídeos Entendeu? Mas era Isso foi a sua proposta? Você tinha alguma ideia? Ou você foi só fazendo? E depois você foi ver O que você estava fazendo? Então, no começo Eu fui No primeiro, segundo vídeo Terceiro vídeo Eu fui só fazendo Depois eu vi que tinha Uma proposta por trás E aí eu fui trabalhando Nessa proposta Mas sempre sozinho? Ou você tem alguém Que te ajuda? Você tem alguém Que te dá ideia? E por que Letícia? E não Gabriela Letícia foi o primeiro nome Que apareceu na minha cabeça Quando eu estava gravando o vídeo Então foi algo bem Assim, aleatório Não, e eu vi que você fez Outro dia Fazendo uma live Outro dia Com a sua namorada Né? Como é o nome dela? Bárbara Bárbara Aí muita gente Lá nos comentários Seu nome é Letícia? Você é a famosa Letícia? É, então É o tempo todo Ela recebe Toda foto que ela posta Com a gente junto Ou até nos comentários Ela postou uma foto Com a gente Ela botou Eu sou a Letícia Ela dá risada também Ah, isso é bom Isso eu vi Que ela dá risada Né? Porque tem É o tipo de situação Que se a pessoa Não embarca junto com você E não se diverte junto Pode causar atrito também Né? Pode causar ciúme Pode causar Dá um incômodo, né? Ah, sim Com certeza Mas ela é bem tranquila Em relação a isso tudo Ela é bem de boa É, me diga uma coisa Ela não pensou Em fazer também Uma versão feminina? Não, não Ela não gosta muito Das câmeras Ela faz faculdade de jornalismo Ela gosta mais De ficar por trás das câmeras Do que Na frente das câmeras Agora vocês dois Têm uma história De Romântica Digna de um filme De um filme romântico Não é isso? Porque você Me corrija se eu estiver errado Vocês se conheceram Na faculdade Pintou um clima E na hora que estava Esquentando esse clima Você partiu Bristol Foi isso? Exatamente Exatamente Foi isso que aconteceu E é o que a gente falou até hoje Era para ter acontecido Não aconteceu E está acontecendo agora Era inevitável A imagem é mais gostosa Assim também, né, Mário? É, verdade Verdade Agora Vídeo é alguma coisa Você faz vídeo todo dia E com uma frequência Bem forte O que você faz Para não se repetir? Porque haja repertório Você é muito menino Sim Para ter um repertório Romântico Tão grande O que você faz Para se alimentar Desse repertório Você vê filme Você conversa com alguém Você lê Sim É claro que É difícil Ter ideias Todos os dias É lógico Eu acho que Agora que eu já estou Um tempinho na internet As minhas ideias Que eu tenho que passar de nível E fazer as pessoas comentarem Compartilhar Então para mim é um jogo Se eu não conseguir mandar bem Num dia de vídeo Vamos para o próximo Entendeu? Eu me divirto com tudo isso Ah, isso é bacana Isso é bacana Você também não se botar Um peso grande Porque nem todo dia A gente está inspirado Nem todo dia A gente está numa vibe De querer fazer graça Mas eu acho muito bacana também, Mário A maneira como você lida Até com os haters Porque internet É uma zona Onde a gente conhece Pessoas muito legais Como essas Milhões de pessoas Dizendo Mário, te amo Mário, te adoro Mário, eu morro de rio com você Mário, você é muito legal Mas também tem muita gente Que parece sentir um prazer De jogar para baixo E você lida De uma maneira saudável Com eles Ah, com certeza Eu acho que todo mundo Que está nesse meio Da internet Sofre críticas positivas E negativas, né? E eu acho que Apenas basta você Você saber filtrar O que As coisas boas E as coisas Das coisas ruins Então se você só olhar As coisas boas Você só vai se sentir bem Se você olhar as coisas ruins Você vai se sentir mal Então Eu acho que Só deve olhar As coisas boas Entendi Olha, eu tirei O meu fone de ouvido Que eu acho que está Dando uma interferência Não está? Você está ouvindo Um som estranho Ou sou só eu? Não, eu estou ouvindo Um som estranho Eu estou ouvindo tranquilo É, então Vou experimentar qualquer coisa Eu boto de volta Tá, beleza É, mas foi sempre assim Antes de mais nada Quando é que você percebeu Que você não era mais só O Mário Que estava estudando em Bristol Que o menino Que queria construir sua vida Aparentemente normal Quando é que você percebeu Que os vídeos que você fazia Tinham ultrapassado Um limite Quase incontrolável Eu acho que foi Quando os famosos Começaram a compartilhar Meus vídeos Sabe? Quando Felipe Neto O Whindersson Nunes E tantos outros Começaram a falar Dos meus vídeos Entendeu? Quem foi o primeiro? Você lembra? O primeiro que falou Foi o Whindersson Nunes No Twitter Gente, como é isso? Você fez um vídeo Tá lá quietinho Aí você pega o seu celular E vê que o Whindersson Nunes Que é o rei do YouTube Compartilhou o seu vídeo É Que sensação das Para o mundo que eu vou descer Surtei Ah, surtei um pouco no começo Não sabia muito como reagir Porque na época Quando tudo isso estourou Foi em junho Eu tinha 20 mil seguidores no Instagram Então, pensa De dois meses você sai de 20, 40, 60, 100, 150, 200 E aí estou com hoje 1 milhão e 800 mil É muito louco Foi muito tipo uau Para mim Para mim É muito uau Não, é muito louco É muito louco Louco de bom É, muito louco de bom Gente, aí você pensou assim Estou fazendo certo Isso Estou no caminho certo Certamente foi isso que você pensou, né? Isso, exatamente Já que está dando certo Vamos continuar então Vamos para cima então E foi isso que eu fiz, sabe? Acho que Porque muita gente Fala para mim assim Ah, quando começou a acontecer E no começo Você recebeu muita crítica Eu já teria parado Só que eu pensei Meu Estou aqui Não estou fazendo mal para ninguém Estou Quer saber? Vamos Eu falei Vamos E aí vamos, entendeu? Tipo É lógico que eu pensei assim Caraca, velho Está todo mundo criticando Será que eu estou fazendo algo de errado? Só que eu olhei assim Eu olhei Eu pensei comigo Quer ir? Eu falei Quero Então vamos Dane-se É Então duas coisas bacanas nisso Eu estou feliz Estou me divertindo Eu acho que isso é fundamental Para qualquer coisa Que a gente faça na vida, Mário Qualquer coisa É relacionamento É relacionamento em família É trabalho É rede social É que eu falo para todo mundo Ah, está te incomodando? Para Dá um tempo E isso é bacana Você ver Estou me divertindo? Estou feliz? Ponto Estou fazendo gente se divertir? Dois pontos Estou incomodando alguém? Bingo Eu pedi música Fantástico Sim E é bom incomodar também Quando a gente incomoda Eu acho que a gente Saca É esse o caminho Sabe? Com certeza Estou incomodando porque está bom Agora Teve aquela famosíssima entrevista Que você deu na rádio Que viralizou totalmente Porque Eu não sei se você também Teve essa minha impressão Mas que Depois que aconteceu As pessoas que participaram Disseram que não tinham Uma intenção óbvia De te agredir De te botar para baixo Que na verdade Eles queriam mostrar Que é possível você Fazer um trabalho Bem humorado Engraçado Mas também Poder investir em algo De outro tipo de conteúdo Você percebeu assim também? Ou você acha que houve Algum tipo de intenção De tentar derrubar? Porque brasileiro tem isso Brasileiro vê alguém Se dando bem Sempre tem um ou outro Que faz questão De querer jogar para baixo Qual foi a sua visão Daquela situação? Então A minha visão Falando sinceramente Foi uma visão assim Eu entendi Exatamente O que A pessoa em si Quis falar E eu concordo Exatamente Eu concordo Firmemente No que ele falou Mas eu achei Que talvez Não fosse o momento Exato De ele ter Se expressado Daquela maneira Entendeu? É lógico Que se eu viesse Para mim de canto Falar isso Ou meu tio Meu avô Meu pai Pai dos meus amigos Avós dos meus amigos Me falam isso também Mas eu achei Que não Não teve o time Certo Ali daquele Daquela Daquela frase Entendeu? Que aí eu acho Que pegou mal Mas eu de maneira alguma Me senti Humilhado Hoje Se me perguntar Por algo que aconteceu Mas está tudo bem Está no passado Não tenho rancor Não tenho mago Não tenho nada Vida que segue Eu acho que além do time Você tem toda razão Tem também uma forma De se falar Eu acho que se alguém Fala aquela mesma frase De outra forma Você Lá mesmo Você iria concordar E passaria em branco Mas eu acho Que uma forma Que a pessoa Se pronuncia Com um sarcasmo Um deboche Que é só o deboche Pelo deboche Isso que a pessoa Está falando Ganha uma outra dimensão Uma outra proporção E uma coisa Que eu acho sensacional Quando isso acontece Aconteceu também Com a Mirella Numa fazenda Que ela ficou famosa Como a Mirella 18% Porque ela Apesar de ter Zilhões de seguidores No Instagram Feve uma votação Muito baixa Numa roça Ela reverteu isso Quando ela saiu E hoje Ela está fazendo Milhões de propagandas De Black Friday Se aproveitando Desses 18% E o que aconteceu Com você Depois dessa situação É que Quem não te conhecia E não sabia Nem o que era TikTok Passou a saber 99% De todo mundo Que de repente Até não curta O seu conteúdo Ficou do seu lado E te apoiou Sim Então Eu acho que Foi uma melhor Propaganda Que alguém Poderia ter Conquistado Naquele momento É verdade É verdade Realmente Realmente Foi algo que Querendo ou não Me impulsionou Bastante Me deu Me deu Muita moral Me deu Muita Eu acredito Hoje Que eu tenho Muita credibilidade Na internet No mundo Da internet Eu acredito Graças a Deus Que eu tenho Uma credibilidade Muito alta E devido a essas Coisas que Aconteceram Desde o fato De eu não Ligar para os haters Mas eu acredito Que eu conquistei Uma credibilidade Muito grande Que eu acho Que hoje É o mais importante E você tem Credibilidade Também Porque Você não faz Fake news Você não Destrói nada Você não Dá uma visão Negativa Para nada Você só Adverte as pessoas Entendeu? Então é Isso é bom demais Você não está fazendo nada Às vezes acontece comigo Porque eu vou Ser sincero com você Eu te conheci Através de um vídeo Dos divas da depressão Que eles pegaram E começaram a analisar Seu vídeo E eles têm Uma maneira Sarcástica Mas eu mesmo carinhosa Para se falar de coisas Então assim Eu me divertia A horror Primeiro que eles Mostravam o vídeo Depois eles comentavam Em cima Eu ri demais Naquele dia E aí eu fui conhecer você Porque eu Aí eu fui ver O que você fazia Gente eu morro de rir Do nada Você sobra O chão E lança aquele olhar Mais de 43 E pode E lança aquela É muito desgraçado É muito divertido Nessa época então De pandemia Que a gente precisa De momentos assim Sabe Para relaxar Para brincar É muito bem-vindo Esse tipo de trabalho Que você faz Então você acaba Ajudando as pessoas Também que estão Na pandemia Você não acha? Acredito sim Com certeza Que a gente passou Está passando ainda Por um momento assim De pandemia Muito estranho Tudo isso que aconteceu No mundo E isso que Acho que com certeza Diverte muitas pessoas Que estão meio Para baixo E tal Então eu fico feliz De poder Deixar as pessoas felizes Que às vezes estão Meio para baixo Eu fico muito feliz De verdade E o Roy Maio Roy O Roy O X Onde veio esse Roy? Então Na verdade O Roy Americanizado Não É um Roy Com uma risadinha Que acabou Falando Roy Entendeu? Foi basicamente isso Só que tomou Uma proporção Criou-se um bordão Em cima disso Absurdo E eu dou risada Não E é o título Da nossa Que a gente fez A Fernanda Chaves Fez uma matéria Com você Está saindo na edição Da minha novela Que vai para a banca Amanhã E o título é Roy Mário Júnior Pelo que não tinha Como não ser E virou Uma marca Registrada sua Você vai ter 70 anos E vai ter o Roy Lá junto com você É verdade É verdade Eu acho maneiro Eu achei muito maneiro De verdade Porque Acho que muitas pessoas Demoram anos Para criar um bordão E eu criei um bordão Assim Inesperado Então eu acho maneiro Não É muito maneiro Mas me diga uma coisa Você Gravou com o Tata Werneck Né Que é outra Maria Júnior Né Maria Júnior Que é outra É outra pessoa também Assim Que é uma metralhadora De humor É engraçadíssima Ela não para E também Ela também tem Esse trabalho Que é de levar leveza Para a gente Como foi Esse momento Deu tremedeiro na perna A garganta ficou seco Como é que foi? Então Eu já conversava com a Tata Já Bastante tempo Já Porque ela se tornou Minha amiga A gente começou a conversar Já participei de uma Duas lives dela E ela me E surgiu esse convite dela De participar Do Lady Night Eu fiquei muito Você fica meio assim Aí ela ri E fala Brincadeira Então assim É uma entrevista No TikTok O mundo A Tainara Ela já está Ela virou Apresentadora Ela está Numa outra etapa Da carreira dela O Carlinhos Ainda não Ele ainda não sabe Exatamente O que ele vai fazer Com a fama conquistada Com sucesso Eu queria saber Você O que você planeja Por enquanto Se manter No TikTok Virar ator Virar apresentador O que você imagina? Eu me imagino Na internet Mas fazendo Outras coisas também Eu Tenho uma Tenho uma vontade E estamos trabalhando Muito Num projeto Que eu quero muito Que eu acho Que eu me encaixo mais É ser o apresentador De alguma coisa E algo que eu gostaria muito Era apresentar Um talk show Ah, então Já existe Um projeto Estamos pensando Ainda Existe um projeto De um talk show Ou um programa De TV meu Um programa meu Não que seja de TV Mas um programa Com o meu nome Então eu acho Que estamos pensando Bastante Para o ano que vem E se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu quero alçar voos Bem maiores E estou Estou correndo atrás disso Acredito que hoje Eu não Não precise mais Estar no tiktok 100% Para focar em outras coisas Porque Querendo ou não Eu Não querendo Desmerecer Por causa que o tiktok Fez tudo por mim Eu sou tudo que sou Por causa do tiktok Mas acredito que Tudo que eu Tinha que conquistar Na plataforma Eu já conquistei E eu Agora eu estou querendo Fazer outras coisas Eu preciso de novos desafios Para mim Porque tudo que eu tinha Que fazer no tiktok Eu já consegui fazer Graças a Deus E eu sou muito grato Ao tiktok Sou muito grato Ao tiktok Nunca vou parar De fazer vídeo De jeito nenhum Todos os dias Tem dois vídeos meus lá Mas agora Eu quero focar Em outras coisas Eu quero alçar Voos maiores Quero Quero ter novos desafios E é isso Eu vou buscar Para o ano que vem E se Deus quiser Vai dar tudo certo Muito bacana Eu estava imaginando Eu acho que realmente Apresentador Seria o ideal Mas você É muito engraçado Mário Você também Não pensa assim Sei lá Uma série Como um vai que cola Da vida De repente Até com o personagem Mário Júnior Sabe As aventuras de Mário Júnior Um filme para Netflix Sabe Em busca de Letícia Sabe Com certeza Com certeza Eu estou Eu estou à disposição De fazer tudo Temos bastante coisa aí Planejadas E a partir do ano que vem Vamos começar com A enviar os projetos E vamos ver se alguma Alguma coisa Rola por aí Tomara que sim Então danadinho Você não está parado Você está Aqui E o povo Tu não tem nada Mas você está onde agora? Em que lugar do mundo? Está em Florianópolis Com a família? Está em São Paulo Trabalhando? Está no Rio? Não Eu estou numa cidade Estou em Garopal Estou na casa da minha namorada Aqui em Garopal Aqui é perto de Florianópolis Um perto ou longe? Um perto Não dá para ir a pé Não Não dá para ir a pé Um 100km Ah Então quer dizer que Bárbara está podendo Aproveitar De Mário Júnior Um pouco mais Você está numa Numa vida de cigano É Eu estava mais Quando eu estava na Europa Agora que eu já dei uma Já dei uma Uma baixada na bola Que agora eu só fico mais em Floripa Vem para cá Ou vou para São Paulo Agora Europa Você não volta? Talvez para viajar Mas não pretendo ir para lá Para morar de novo Não tenho agora Essa Quem sabe Outra Em outra oportunidade Mas agora Não está nos meus planos E me diga uma coisa Está rico? É Rico não De jeito nenhum Mas Graças a Deus Com a gente Conseguir já Juntar um dinheirinho Por causa das publicidades Que já fez E tal Você é gastador Mário? Não Não Estava conversando Até isso hoje Com a minha mãe Eu acho Que De todo o dinheiro Que eu ganhei Eu quase não gastei nada De verdade Eu achei que ia gastar bastante Então Você não gastou Porque a gente está Na pandemia Nem tem onde Muito gastar Ou porque Esse é o temperamento Você não é de descansar Você dá valor Para o que você conquista É Eu acho que é porque É porque eu não sou muito De gastar mesmo De verdade Eu gosto ali Saio Compro minhas roupas Que eu curto bastante Saio com meus amigos Mas eu sou de fazer Uma compra muito grande Desorbitante Não É A Vitória Um número enorme Que eu não vou conseguir ler Todos Está dizendo assim Felipe Neto Passou a te amar Cara Ah Bacana É verdade É verdade É verdade Você assistia Tem alguém De internet Assim Que você poderia dizer Que seria Teria sido Uma inspiração Ou que te ajuda Assim na hora De você criar Tem O que você curte O que você vê Na internet Então Então eu vou te contar Que da internet Eu era muito Huawei Como eu morava Na Inglaterra Eu não era muito Desse meio da internet Todas Essas pessoas Assim Influências E tal A maioria Eu não conhecia Então 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 As minhas inspirações Eram Mais fora da internet Eu não tinha Muitas inspirações Da internet De verdade Mas tem alguém Especificamente Ou sei lá As músicas Robert Carlos Ou Os filmes Tem um ator Tem um ator Que é o Weston Cutter Que eu acho Que é um dos meus Maiores ídolos Com certeza Ele é muito maravilhoso Ele então Poderia ser Um tipo De inspiração Para você Isso é Inspiração E um dia Farei um filme Com ele Opa Passo o pé Passo o pé E eu gosto Assim Um dia Farei filme Com ele Porque é assim Que o universo escuta É isso mesmo E me diz uma coisa Junto com fama Vem também Muita responsabilidade Porque assim Você tem Quatro milhões No TikTok Quase dois milhões No Instagram É muita gente Que te segue Como você lida Com essa responsabilidade Sabendo que você atinge Tanta gente Então É lógico Que a partir do momento Que a gente Começa a influenciar Muitas pessoas É lógico Que a gente Começa a ter Uma responsabilidade Porque eu sei Que muitas pessoas Que me seguem São São pré-adolescentes Então eu não posso Ficar postando Qualquer coisa Não posso falar Qualquer coisa Na internet Porque Querendo ou não A gente é um espelho Para eles E se a gente Faz isso Eles vão copiar E é lógico E é lógico Que eu quero passar Uma boa impressão Porque as vezes O que eu faço Pode ser certo Para mim Mas a pessoa Pode fazer errado Então é lógico É uma responsabilidade Muito grande Com o que a gente Fala na internet Tem muita gente Que eu vejo Que não tem Muito essa responsabilidade E eu acho que Meu É uma responsabilidade Muito grande De verdade Saber o que vai falar Na internet Para ela depois Não influenciar Outras pessoas Exatamente Você tem toda a razão Tem uma gama Infelizmente grande De pessoas Que não tem Muito essa noção O que influencia A gente Ainda mais agora Em pandemia Em que essa garotada Não tem o que fazer E fica Tira o meu filho Meu filho tem 13 anos Aí eu falei Que eu ia Entrevistar você Aí ele começou A falar assim Ai pergunta isso 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 Porque ele te acompanha Se duvidar Ele sabe mais de você Do que de mim E aí Eu fico pensando Ainda bem que é um cara Que fala de amor Que fala de romantismo Que dá dicas Imagina se ele está vendo Alguém que ensina A fazer bomba Que ensina A colar na prova Outro dia eu vi No próprio TikTok Um cara ensinando Como colar Em aula Em prova online É um cara É um cara Então assim Bendito seja Os conselhos românticos De Mário Júnior Que torne meu filho Mais romântico também Não abusivo Que saiba respeitar Que é bacana isso também Saber respeitar as mulheres Valorizar as mulheres Isso é bacana Ter alguém também Que mostre Esse tipo de posição Para o homem Que tem que ser educado Dessa forma O abusivo Ele não nasceu assim Ter uma educação Para se tornar assim Então é bacana Que tenha alguém Nesse meio Que faça isso Então eu te agradeço Sim Com certeza Agora Mário Eu tenho o TikTok Você tem? Não sei usar É um fracasso Absoluto Eu tenho 32 seguidores Tá? Tá Não consigo Ninguém me nota Lá É uma tristeza Você Como o rei do TikTok Que dica você dá Para mim E quem tem E também serve Também aqui para o Instagram Obviamente Para poder Ser notado É claro que não é Ninguém quer Acha que vai conseguir Ser quem você é Mas quais são as dicas Que um especialista Pode dar Para quem gostaria Também de ser notado No TikTok Ou numa mídia social Então Acho que primeiramente Você acreditar em si mesmo E buscar um conteúdo específico Não adianta você Querer fazer tudo Porque ninguém consegue fazer tudo Você foca num conteúdo Se você quiser fazer culinária Você faz culinária Se você quiser fazer sobre viagem Você faz sobre viagem Se você quiser fazer sobre romance Você faz sobre romance Mas foca num conteúdo só E vai 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 E persiste 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 Porque uma hora Querendo ou não Você vai ser notado Força de vontade Acho que tem gente Que demora mais Tem gente que demora menos Mas eu acho que uma hora Com certeza as coisas Começam a fluir Mas e na parte prática Assim O que é que você aconselha? Ah, tem que postar vídeo De uma e uma hora Tem que postar pelo menos Uma vez por dia Tem que fazer vídeo Mais editadinho Ou faz um vídeo Mais rústico Para a pessoa ver Às vezes um erro Na parte prática Assim O que é que você aconselha? Então Acho que da parte prática mesmo Não é você postar Se for no TikTok Postar vídeo com frequência Todos os dias Criar Ter uma certa qualidade De luz Iluminação E vai pra dentro Vai pra dentro Não tem uma fórmula Não existe uma fórmula certa Porque a gente já viu Tanta coisa diferente Da certa Então É Não, é verdade Se tivesse uma receitinha A ser seguida Todo mundo Teria 4 milhões Em seguidores do Instagram Não tem Tem essa magia Que acontece É verdade Ó Alguns seguidores Seus Mandaram umas perguntas Aí eu separei Algumas aqui Que a gente Gente A gente já tá encerrando Daqui a pouquinho Tem que encerrar essa live Porque o Mário Ele tá numa vida frenética A gente vai ter que estar frenética Ele vai sair daqui E fazer uma série de gravações Então Foi uma live Mais pra gente Falar do lançamento Do livro dele E depois A gente até marca outra Pra conversar Pra jogar mais conversa fora E falar um pouquinho da vida E eu quero pegar mais dicas Não só amorosas Como também técnicas Com o Mário Júnior Mas o Biel Moraes Pergunta o seguinte É Você tá lançando O seu primeiro livro Nesse mês Mas qual foi A maior dificuldade Que você encontrou Pra produzir esse vídeo Esse livro Foi escrever Foi resumir a sua vida Foi selecionar foto Qual foi a maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade Foi saber quais histórias Contarem Entendeu? Como Como que eu iria Transcrever isso Pro papel E eu acho que o resultado Foi muito Muito bom mesmo De verdade Então eu fiquei muito orgulhoso Do resultado Mas me diga uma coisa Tem detalhes Não autorizados ali? Como assim? Como assim? Passagens mais polêmicas O que você colocou Tudo ali, Mário Júnior? O que você respondeu Pra uma biografia Mais pra mais tarde? Então Eu escrevi mais coisas Que eu me lembre Do meu passado Assim Coisas Momentos felizes Da minha vida Momentos que me marcaram E me diga uma coisa Virando O rei Da lã Do TikTok Você recebe Muita cantada? Recebe Bastante Mas agora Eu não posso mais Pô Bárbara Monitora Ou não? Ou ela deixa A Bárbara Ela monitora Essas cantadas Ou ela deixa solto? É não Ela deixa solto Mas eu sei Que se tiver alguma E ela ver Ah, bacana, Mário Gente, olha só Tem mais uma pergunta aqui Quem que mandou Passou o nome da pessoa Mas ela queria saber Se tem muita foto O livro Tem Tem bastante foto O livro Tem bastante foto O mesmo livro Acho que tem umas Tem umas quatro Seis páginas Só de fotos minhas Fotos pequenas Assim Pra dar Na página inteira Tem bastante foto Minha Fotos exclusivas Ah, olha Bacana É, olha A Dênia Tá pedindo Pra você mandar Um ROI Pra Campo Grande Oi, Campo Grande Um beijo enorme Galera É isso Olha só A gente tem que liberar O Mário Já tá quase na hora De fazer As gravações dele Mário Eu queria muito Te agradecer Desejar sucesso Com o livro Sucesso Com esses outros projetos Que você tá tocando Ou seja Pra atuar Pra fazer filme Pra apresentar Ou pra investir Na internet Então assim A gente deseja O melhor pra você Desse novo ano Da quase se iniciando Se iniciando E muito obrigado Por ter aceitado O nosso convite Pra vir aqui E é isso O prazer foi todo meu Eu tô à disposição De vocês Quando vocês precisarem Muito bacana E galera Olha só Entrevista com o Mário Júnior Na minha novela A partir de amanhã Inicialmente Só nas bancas Em São Paulo Mas tem também Na versão digital Então fique ligado Porque ele faz Revelações bombásticas Brincadeira É uma entrevista Muito bacana Ele contando A trajetória dele O sucesso dele Falando dessa Caminhada dele Então fique ligado Tem entrevista De Mário Júnior Na minha novela E galera Do Facebook Que acompanhou a gente Aqui também Além da Transmissão No Instagram A gente também Tá no Facebook Obrigado Vocês do Facebook Que assistiram Galera do Instagram Obrigado Quem tava aqui Mário Quer mandar um recado Seu sonho Já te disse Só mandar um beijo E agradecer pelo carinho É isso galera Meus amores Muito obrigado Vamos continuar Seguindo Mário Júnior Lá no Facebook E aqui no Instagram também Mário Beijão Fique bem Um beijo Muito obrigado Tchau 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 galera